A contar pelo número de pescadores que tem agora Estão dando muitas sardinhas aqui na ponte Guilsepe Garibaldi Subindo Vamos caminhar para mostrar os baldes. Boa tarde! Isso já é da tarde agora, seu João? Já é da tarde. Eita! Coisa boa! Rendendo! Esse balde também está bonito! Boa tarde! Tudo bem! E lá vem elas! Boa tarde! Boa tarde! É uma verdadeira terapia vir aqui na ponte Pescar Sardinhas. É lógico, eu filmando também. Me sinto ótima! Boa tarde! 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 quando saiu o solo elas vieram apesar das águas não, ainda não olha ali como vem o anzol ou quer dizer como vem a linha com os anzóis e as sardinhas penduradas virando vamos mostrar o outro tanto, aqui alguém abandonou o balde mas deixou parte do caniço aqui a gente cuida no caminhão na ponte para não correr o risco de um acidente olha lá também quantos passadinhos ele está removendo olha ali não 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 é não não é que é que Obrigado.